E aí galera do YouTube, tudo bem? Depois de várias tentativas, tentar fazer o porc no pé de jabuticaba Várias vezes não deu certo, desisti E persisti depois de um tempo E hoje eu vejo o resultado Então realmente, é um pé que demora muito mesmo pra enraizar Mas depois de um tempo você vê a recompensa, olha só, esse é o porc Vou tá tirando As raízes Vocês podem verificar que enraizou muito bem Lembrando que esse daqui não é um pé pequeno não Olha a grossura dele aqui Entendeu? Ele deve ter uns 7 cm de diâmetro O pé depois eu vou bater uma foto dele Mas ele já tá até com jabuticaba Vocês podem ver Então não desiste Esse aqui foi mais ou menos uns 8 meses que tá aí Dando continuidade lá ao porquê do pé de jabuticaba Tá aqui o resultado Vocês verem aqui Já tá colocado aqui no vaso Inclusive já tem uma mastigada aqui O pé tem bastante jabuticaba ainda Apesar do transporte aí que vem no carro Mas você vê que valeu a pena aqui Olha o tamanho do pé Muito grande até Então É isso aí galera Vale a pena ter seu pé de jabuticaba por alporquia Muito bom Então Explicando aí como que é feito alporquia Alporquia é o seguinte Vocês vão descascar Aqui Fazer um anel Por exemplo Você quer esse pedaço aqui Você vai fazer um anel aqui De fora a fora De uns 5 centímetros 5 centímetros Esse aqui É um galho muito grosso Não consigo nem fechar a mão Aqui pra vocês terem uma ideia E eu consegui fazer alporquia E eu consegui fazer alporquia Precisa ter paciência Bem Então Como que é feito Você vai descascar Bem retinho Né Chegando lá no Na madeira lá dentro E depois Vocês vão fazer o que Colocar terra Vocês vão pôr um saquinho Pode ser com esfagno também E colocar terra E fechar A partir daí Monitorar E colocando aí um pouco de água Vestir como que tá a umidade O importante é manter sempre úmido E ter paciência E dentro de alguns meses Você vai notar que Vai suar O plástico quer dizer que tá úmido Mas com o tempo vai Você vai perceber Que vai ter raízes Mas Espera ter uma quantidade De raiz boa Pra tirar Esse galho aqui É muito grande mesmo Então esperei bastante Ter bastante raiz E como O porquê que eu tinha feito Era pequena Por esse tamanho de galho Quando eu vi que enraizou Eu aumentei mais Coloquei mais terra Aumentei a área Então enraizou mais ainda Então pra dar suporte Pra esse galho Mas vale a pena Belezinha galera Um abraço pra vocês aí E que vocês também consigam Um abraço pra vocês E aí 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 E aí